E aí pessoal, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, a gente vai utilizar aí os grampos. Grampos, professor, a gente vai estender roupa? Não, a gente pode ajudar a nossa mãe e nosso pai a estender a roupa, a recolher a roupa, mas na aula de edificação física a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente com os grampos. Eu trouxe aqui, ó, oito. Oito, professor, sim, quatro pra mim, quatro pra pessoa que vai fazer você, o papai ou a mamãe, enfim. Porque a gente vai trabalhar um aspecto bem legal, que é o aspecto de ataque e defesa. Professor, como é que a gente vai trabalhar ataque e defesa com grampos? Vou explicar. Vocês terão quatro grampos e terão que colocar no tronco de vocês, na parte da frente. Então vocês podem colocar aí um em cada lugar. Pode chamar o papai ou a mamãe pra brincar junto, o irmão se quiser também. E a pessoa também vai fazer isso, vai colocar quatro grampos na camisa. E o resto é a brincadeira. Porque, professor, a gente vai ter que trabalhar ataque e defesa, sim. Cada grampo que a pessoa pegar é um ponto pra ela. Então vocês vão ter que pegar o grampo da outra pessoa sem deixar ela pegar de vocês. Então vocês vão ter que atacar e defender ao mesmo tempo. Claro, sem violência. A gente não vai dar soco pra pegar, dar chute, de forma alguma. A gente só vai tentar ser rápido o suficiente pra pegar o da pessoa e não deixar ela pegar o nosso. Utilizando o quê? Principalmente o jogo de quadril. Indo pra trás, aumentando a distância. Então é bom fazer no lugar que tenha espaço. Claro que a gente não vai fazer um campo aberto, né? Que a gente tá em pandemia. Fazendo uma sala aí que não tenha muitas coisas. Tenha só a gente. Pra gente prestar atenção nesse movimento. Qual a perna que a gente vai utilizar na frente, né? Se a gente vai utilizar a direita, a gente vai com ela e volta com ela. Olha, o jogo de quadril é muito importante. Além do tronco, se a gente for só o tronco, a gente vai desestabilizar. Então a gente tem que vir o quadril juntos também. E os pés juntos também. Então o corpo todo vai trabalhar nessa brincadeira. Pra gente tentar pegar o grampo da outra pessoa, assim vai pegar o nosso. Vai vencer quem tiver pego todos os grampos. Então vocês foram lá e pegaram um. Então guarda o grampo e vamos de novo. Foram lá e pegou um de vocês. Então guarda lá e vamos de novo. Se vocês perderem todos os grampos, Já sabem qual aparelho que tá fazendo com vocês. Ganhou quatro pontos e encerrou. Podemos ir pra uma nova rodada. Então essa é a nossa aula de hoje. Utilizando aí grampos pra fazer o princípio do ataque e defesa. Uma brincadeira bem legal pra gente fazer, pessoal. Então até a próxima aula. Um abraço pra todo mundo e tchau, tchau. 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 Tchau.